o pessoal bom dia sejam todos bem vindos a mais esse pequeno vídeo é hoje não fazer mais uma transferência de abelha já tá aí né a nossa petragonista angústula e não repara o barulho da carga do próximo a uma rodovia aqui beleza então vamos usar mais essa transferência beleza tô sozinho aqui fica meio ruim essa aqui ó e olha pessoal tá pesado em um dia aproximadamente meio quilo aí de peso aí ó e já tá aqui faz tempo né eu tenho ela em vídeos anteriores aí vídeos antigos vamos dar início aí então bom pessoal a gente tem que tá sempre com os objetos que vão usar é fácil nem não temos aí que ter água um objeto cortante aqui ó pano uma vasilha aqui pra recuperar as abelhinhas né se elas caírem já cai dentro aqui ó fita e o sugador que tá na caixa vamos usar essa caixinha aqui ó ela mede 25 de altura por 12 por 12 do lado de dentro ela tem ninho sobre ninho e duas melgueiras essas melgueiras aqui mede 6 centímetros bom vamos ao a transferência e tirar daqui do local né e tá muito pesada Vamos lá. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que ela tem que ficar sempre na posição que estava, tá? Não pode estar virando a... Aí. Vamos lá. 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 Um abraço a todos. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.